Me ajudem aqui, me ajudem aqui. Ah, ele já tá indo, ele já tá indo. Eu vou atrás de vocês, vou atrás. Eita! Já o Tomazinho tá tudo ligado aqui. Eu tô marcando os caranguejos ao invés de marcar inimigo. Meu Deus. Foi, tava atacando o outro. Ele confundiu, eu acho que ele achou que era... Qual o nome? Sentinela, ele achou que era sentinela. Tome, tome. Nossa, eu acho que... Peguei ele, peguei. Ah, morreu. Mas não fui eu que peguei, velho. Vocês roubaram o meu kill. Tome, tome. Ih, peguei. Tá vendo? A lança boa demais. Ah, ele já levou. Não é, não foi isso que aconteceu comigo. Poxa, perdi o este, velho. Tô... Mano, tô muito desacostumado, velho. Muito desacostumado. Ó, vamos matar esses carinha aí. Vamos matar... Os lobichomem. Vem o lobichomem. Ele precisa de ajuda. Aê, ganhou o... Vou filmar isso aqui. Se a gente matar mais dois, eu filmo. Eu gravo, quer dizer. Filma não, gravo. O lobichomem aqui me ajuda. Matei já. Vem cá no... No cavaleiro. Pra ele não fugir pro cavaleiro também. Ok. Ah. Ah, verdade. Mas eu... Eita, eu nunca... Isso. Mas eu nunca pego isso aí. Vamos ver. Isso. Sim. Ela tem... Ah, pronto. Eu acho que essa daí é melhor. E não é... Ah, é boa ver. Deixa eu ver se eu tenho essa aqui. Essa aqui eu tô usando. Mas eu tô usando mais três, pô. Tô usando mais três. Ah, mas eu só uso mais três, pô. Eu tenho que pegar uma conta de mago, o Pyromance, que eu não use o mais três. Que aí eu te dou o mais três. O Pyromance... Não, eu não uso mais... Não pego mais um, não. Porque o mais um é new game. Ou mais um... Não, o mais três é DLC, pô. Lembra. O mais três é DLC. Eita, cadê vocês? Ah, beleza. Vocês estão aí, velho. Eu tô com trauma desses aí. Tô com trauma mesmo. Usa o dedo aí de novo, só pra... Os dedinhos aí. Os dedinhos da Pyromance. O ataque corrido, oxe, que eles não correm nem é muito roubado. Eu tenho que chegar rápido e dar os três ritos negros. Pronto. Ainda nem eu lembrei. Eu tenho um clorante aqui. Tenho não. Usa aí os dedinho. Boa. Eita. Eu vou sair gancada aqui. Foi ali que eu morri. Foi bem esses carinhas aí roubados. Olha o ataque de corrida. Mentira pura. Pior que o Monster Hunter. Vai pegar o Intui. Cuidado. É. Só que esse aqui eu não uso o escudo. Eu poderia dar Parry neles. Será que dá pra dar Parry nessa corrida? Pode ser que dê. Acho que na corrida dá, se for um lança. Se for um player. E em lança, galera, eu acho que é fácil, né? Que não acha... Olha, se a gente matar esse daí, eu gravo. Bora lá, bora lá. Eu acho que a defesa dá Parry em tudo. Eu não dou Parry nem em Spawn. Olha, esse cara aí, olha. Esse cara aí é o Apelão. Esse cara aí é o Apelão. Vou matar ele e eu gravo. Esse, esse aí, esse aí. A gente mata ele e eu gravo. É o cara que tá com o Machado, pô. Tô tirando ele aqui, olha. Olha, olha. Ah, ele tá lascado na minha mão. E aí, chegou outro. Já vou ficar com o Estus aqui, porque esse cara aí é bravo. Meu sapai correu ali. Ó, tá vindo ali o roxinho. Ele tá indo pro roxinho. Tô aqui no roxo. É o cara de Katana. É o cara de Katana. Cuidado. Oxi, tô correndo também. Mas que onda... Ah, deve correr pra fazer isso. Ui. Olha pra isso. Essa é o Eponato que tem como não. Foi. Peguei. Ah, não acredito. Que mentira. Não, essa eu tô vendo que foi mentira, velho. Ah, ele perdeu o Perry. Tu viu? E aí, eu tô vendo que foi mentira. E aí, eu tô vendo que foi mentira. E aí, ele perdeu o Obrigado.